E aí pessoal, eu sou o Gesser e muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse eu estarei ensinando um método para você estar atualizando aí o drive de vídeo e ter aí a reprodução dos seus vídeos, tanto offline quanto online, sem problema nenhum. Então é necessário que você siga esse procedimento. Vamos lá? Bom pessoal, antes de prosseguir, me ajude deixando o like. Caso você não seja inscrito, inscreva-se e marque o sininho para receber todas as notificações assim que eu soltar um vídeo aqui no canal. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu inserei num vídeo anterior a como está atualizando aí passo a passo o drive de rede. Então basicamente é o mesmo procedimento que a gente fez no drive de rede. A primeira coisa a ser feita aí é você estar pressionando o botão do Windows mais a letra X e irá abrir essa aba preta aqui com algumas opções. Você vem em gerenciador de dispositivos ou gerenciador de dispositivo. A janela que irá abrir em seguida será mostrada aí a lista de drives que faz funcionar o seu sistema, que faz funcionar o seu computador de forma completa em todas as partições existentes nele. Bom pessoal, então abrindo aqui essa página com a lista de drives, você irá pressionar aí a segunda opção, vai estar selecionando o drive que você tem aí, clicar com o botão direito e escolher a opção atualizar drive. Bem simples. Em seguida irá abrir uma segunda janela, você clica na segunda opção, clique na opção de baixo que irá aparecer para estar identificando aí os drives que podem estar atualizados e você está substituindo no seu sistema. Bom, logicamente você irá escolher o drive aí mais recente, caso tenha data de atualização ou de disponibilidade de atualização, mas caso não tenha, você escolha qualquer uma das opções disponíveis, selecione e clique em avançar, beleza? Espere em seguida que o drive seja instalado, no caso o drive aí é atualizado. Prontinho pessoal, o drive foi instalado aqui com êxito. Bom pessoal, uma dica que eu dou, uma sugestão é sempre você duas vezes no mês está instalando, ou melhor, atualizando esses drives para que seu sistema funcione sem problema nenhum, sem nenhum travamento ou algum outro tipo de problema que venha comprometer a funcionalidade e a execução desses drives aí no seu computador, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo, foi um vídeo bem básico, mas eu espero que tenha sido importante, que tenha sido útil para você. Tranquilo? Então é isso, eu espero ter ajudado aí como eu disse, e não se esquecer de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo então, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho